Olá meus amigos orquidófilos, tudo bem? Amados, estou em Domingos Martins, na residência de um orquidófilo aqui da área, da região. O Eirão Gonçalves veio aqui visitá-lo e aproveitou e me trouxe. Estou muito feliz, porque vai dar para mostrar muita coisa linda para vocês. Primeiro, o cultivo de orquídeas em árvores, certo? Dendobre, planta muito resistente, dedobre do grupo do Noble. Muito bem enraizado aqui nessas palmeiras, vários endobreos, vejam só. Mas o que acontece? Essa região é uma região que tem uma umidade atmosférica muito elevada do ar, a qual vocês podem observar que tem bastante linkens e musgo, que crescem naturalmente aqui nas árvores, favorecendo o desenvolvimento dessas orquídeas, que talvez nem necessariamente necessitem serem regadas, porque a própria umidade do ar alimenta elas com água. Claro que ela molha, isso é bom você molhar. E aqui na época da chuva chove bastante e a umidade é sempre alta. Olha esse híbrido que maravilhoso aqui, bem enraizado, desenvolvido. Então todas as plantas que estão aqui nesse jardim, nessas árvores, estão como se estivessem ao natural. Gente, gomeza, gomeza a perder de vista. Galera que gosta de gomeza, eu amo gomeza, mas sinceramente é um gênero, é uma espécie que eu tenho um pouco de dificuldade de cultivo. Já tentei cultivar e morreram todas. Não sei onde que eu estou errando, mas eu sei que é uma planta que gosta de bastante umidade atmosférica. O local é lindo, é maravilhoso, recebe bastante luminosidade. E vejam só, muitas orquídeas crescendo e se desenvolvendo no pé de hibisco. Gente, a quantidade de plantas, brasilídeo, adrolele espumela, olha só essa toceira de púmela, que coisa mais maravilhosa. Gomesas, gente, gomesas, assim, floridas, perfumadas, maravilhosas, eu amo. Então, muitas orquídeas se desenvolvendo. Tem muita coisa para mostrar para vocês ainda. De vez em quando o vídeo vai ficar meio estranho, por causa da luminosidade. Mais um pé de hibisco, aqui também, eu nem imaginava que esse tipo de árvore, de arbusto, poderia ser usado como hospedeira para orquídeas. Mas está aqui, olha só, ali, dá para ver? Cateleas Varneri? Deixa eu chegar mais perto aqui, deixa eu tirar, não sai. É um fio, espera. Vou mostrar para vocês. Olha só, gente, que coisa mais fabulosa as Cateleas Varneri, floridas aqui. Gomesas, mais gomesas. A gomesa é interessante, porque ela desabrocha verde, e à medida que ela vai envelhecendo, ela vai ficando em um tom amarelado. Muita coisa maravilhosa. E aqui também acontece a polinização natural. Muitos insetos, muita natureza, e as plantas acabam se reproduzindo por si só. Olha só, mais Adroleas Púmila, muita púmila. Olha essa fofura dessas sofronites aqui, gente. Só realmente num local com alto índice de umidade atmosférica, é que a gente pode ver essas coisas bonitas. Olha só, mais gomesas. Tem muita gomesa aqui. Estou encantado. Dendobrio, muitos dendobrios amarrados. Comeia de abelha. Olha só que fantástico. Essas abelhas sem ferrões maravilhosas, sendo cuidadas aqui, produzem bastante mel. Muito lindas. Aqui, amados, muita... Eu acho que isso é octoméria. Muita octoméria aqui. E ao lado, aqui embaixo, braçávula. Então, a folhagem é semelhante, mas são gêneros diferentes. Octoméria. Deve ser a juncifolia. Certa que também é octoméria. E aqui no meio é a braçávula. Talvez a braçávula tuberculata. Está sem flor, não dá para saber ao certo. Tem mais coisa bonita aqui para mostrar. Aqui também, olha só, gente. Que coisa fabulosa. Muitas maxilárias. Aqui essa torceira de braçávula, muito linda também. Muitas mini e micro-orquídeas. Tudo nascendo naturalmente. Bromeliáceas. Vrisia. Olha só que coisa mais linda. Flor de seda, né? Que é um tipo de cacto. Ai, gente. Isso eu estou, assim, apaixonado com essa... Eu acho que é uma bifrenária. Deixa eu ver o que é isso. É, olha, gente. Que coisa mais fofa. Se você olhar de longe, você pode imaginar que é um brasilior, que é um tipo de maxilária. Mas é uma bifrenária. Fabulosa. Jardim lindíssimo. As plantas maravilhosas. Olha essa torceira de púmila. Maravilhoso também. Ali muitos anakeilos. Vou ver se dá para mostrar para vocês. Ai, tem mais coisas aqui. Ai, muita coisa linda. Esse epidêndro aqui, ele é nativo aqui da região. Tem vários locais. Tem esse rosinha aqui, elíptico. Conhecido como secundo também. Ele nasce nos barrancos aqui das propriedades, na BR. Muito, muito lindo. E também tem outros epidêndros aqui colocados. Nossa, tem muita coisa linda aqui. A rofa maçanguelas aqui, ela colocou na pedra. Olha só que coisa fantástica. Imagina quando isso está florido. Deve ser maravilhoso. Tem mais coisa. Praticamente todas as árvores da propriedade tem orquídeas. Orquídeas bifolhadas, híbridos. Cataleia herisone lá em cima eu vou mostrar para vocês. Nossa, tem muita coisa linda aqui. Vale a pena muito ver isso. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Meu Deus, aqui é maravilhoso. Gente, olha esse Brasiliorx. Que coisa mais fofa do mundo. Esse Brasiliorx. Gente, coisa fantástica. Tem muito anakeilo também. Muito anakeilo. Eu estou apaixonado porque parece que você está em uma mata atlântica nativa. Olha só, anakeilo. Muita coisa linda. Mais sofronites. Olha só. Que coisa mais linda essas sofronites. e muitas orquídeas espalhadas pelo chão. E como eu havia falado da polinização, olha só as cápsulas das Brasiliorx. Então a natureza está em perfeita harmonia com esse ambiente. Ela usou as próprias pedras aqui do local. Só tem que tomar cuidado para não escorregar. Para cultivar as orquídeas. E algumas outras coisas. Olha só. Ripsales. Maravilhosos. Olha só, gente. Olha aqui a Catleia Arizona. Que coisa fantástica. Como se você estivesse no meio do mato. Muitas Catleias que eu não sei. E é claro, ela coloca híbridos também. Por que não? Ela gosta, né? Sai amarrando. Olha esse pidendro, gente. Os botõezinhos ainda por abrir. Então fica a dica para a galera que tem hibisco em casa, né? Ou graxa, como é conhecida. Pode usar como hospedeira para suas orquídeas. Eu particularmente não sabia. Realmente, nesses mais de 20 anos de orquídea, é a primeira vez que eu vejo orquídeas em hibisco. Nossa, tem muita coisa linda aqui. Muita. Uma torceira de biofrenária aqui na pedra. Olha essa coisa maravilhosa. E ó, encapsulada, perfeita. Ai, Jesus. Tem muita coisa. Deixa eu mostrar para vocês. Ai, rodriguezias, polinizadas. Voltando a falar de polinização, olha só, tudo natural, ó. Não foi a proprietária que fez essas cápsulas. Foram os próprios polinizadores. Olha só que coisa fantástica. Essa área já é uma área mais protegida, certo? Então, não recebe tanta luminosidade, mas as plantas me parecem que estão se desenvolvendo bem. Espero que tenha mais coisa para mostrar para vocês. Tem que aproveitar esse momento porque não é sempre que a gente acha um paraíso desse para filmar. Enciclias. Ai, capta. olha só essa enciclia na pedra, no meio do nada, se desenvolvendo e florescendo muito bem. Super beijo. Tchau, tchau. Olá, meus amigos orquidófilos. Continuando a saga das orquídeas em árvores. Vejam só, não parem de aparecer gomesas floridas. Olha que coisa fantástica. Fabulosas essas gomesas. Tem muita promênia também aqui. Tudo nativo. nasceu aqui naturalmente. Ela amarra as mudas que vão, os galhos vão caindo. Ela tira dos galhos, porque acaba apodrecendo e amarra de novo no pé de hibisgo. Estou chocado que como as orquídeas gostam do pé de hibisgo. Olha só essa gomesa que fabulosa. Tem muita coisa linda, só que tem que andar com cuidado aqui. Olha só, gente. Mais a drolela púmila. Então, vocês podem observar que essa parte aqui está em um local mais sombreado. Tem a casa aqui atrás que quebra o sol e a árvore, o pé de hibisgo. Então, vocês podem observar que é um verde mais escuro. E quando a planta está em um local mais iluminado, ela acaba ficando no tom de um verde mais claro. Exatamente porque está recebendo mais luminosidade. Vejam só esse brasilídeo, que coisa mais fofa. Gente, olha que perfeição esse brasilídeo. Tem muita coisa linda aqui. E o interessante é que é tudo ao natural, ao ar livre. Às vezes, as pessoas têm medo de amarrar orquídeas em árvores. E olha só, gente, as gomesas estão dando um espetáculo à parte. Tem muita catalea barneri. Aqui ela tem várias estufas, certo? E aqui tem algumas estufas, alguns plantios, mas bem assim, mais sibídio. Tem muito sibídio aqui, mas as orquídeas realmente são mais bonitas lá do lado de fora. Gente, para nessa brifenária. Que coisa mais fofa é essa brifenária. Eu estou encantado com essa brifenária. Tem muita micro aqui. Vejam só isso daqui. Gente, que coisa mais fabulosa. Olha só que coisa linda. E, sim, vocês observam que as plantas aqui estão bonitas, mas as orquídeas que estão em árvores, elas estão sensacionais. Sensacionais. Eu estou apaixonado. Muita coisa linda. dá um conselho para ela tirar as vandáceas dela daqui de dentro e coloca lá para fora. As vandas aqui. Ah, estenhopia. Gente, olha que pena que já está murchando. Olha só que coisa mais linda estenhopia. E vocês viram no meu vídeo, a estenhopia tigrina que eu peguei no sábio para cruzar com a cineta e vou cruzar mais, mais. Vamos lá na AWZ para ver se a gente acha mais algum tipo de estenhopia florida, alguma espécie para fazer mais líbido com a cineta. Já que o sábio não conseguiu fazer sementes com as cinetas lá. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa bonitinha para mostrar para vocês. Então, vejam só, as plantas adoram, adoram, adoram. A famosa polistáquia, uma planta muito comum, bem vulgarzinha, porque ela não não produz flores muito chamativas. Aqui, a polistáquia com botões e as gomesas reinando. Eu estou encantado, eu sou apaixonado com gomesa, eu sempre gostei, já vi gomesa na natureza, sempre quis cultivar, já comprei gomesa em exposições e realmente tive dificuldades no cultivo da gomesa. é uma planta chatinha para mim, talvez a minha mão não seja tão boa. Olha só, gente, para nisso, olha essas labiatas, que coisas fantásticas essas labiatas aqui nesse pé de hibisco. Aqui, botões fabulosas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,